PUSH ME DOWN TO THE GROUND WHAT GOES AROUND COMES AROUND YOU WON'T PUT THE FLAME OUT YOU CAN'T GET TO ME SAY WHAT YOU WANNA SAY GO TAKE IT ALL AWAY BUT I'M HERE TO STAY NO YOU CAN'T GET TO ME MEGA PESAL DICAMOS EU VINHOS A MAIS O VÍDEO POS É D'ESTA VEZ WW2K7D+. O EPISODE DA NOSSA SÉRIE FAVORITA NO CANAL E MENOS AMIGOS O BARBARO JUNIOR ESTÁ DE VOLTA PARA MAIS UM EPISÓDIO O Kevin Owens é o nosso adversário NO ÚLTIMO EPISÓDIO NÓS DEFRONTAMOS o Kevin Owens CONSEGUIMOS GANHAR COM AQUEL FUCKING AQUEL RKO QUE BARBARO JUNIOR EXECUTOU NA PERFEIÇÃO DEPOIS DE UM BARBARIAN SPIN QUE ABRIU A CABEÇA AO MEIO DE KEVIN Owens AMIGOS VOCÊS JÁ DEIXARAM VÁRIAS DICAS PARA O QUE FAZER NOS PRÓXIMOS EPISÓDIOS TEMOS QUE POR COMO MANAGER A MÃE DE BARBARO JUNIOR DA FASE INICIAL ACHO QUE FAZ SENTIDO E DEPOIS SIM ARRANJARMOS UMA COMPANHEIRA AMOROSA PARA BARBARO JUNIOR POR ISSO A ALEXA BLICE SERÁ POR VENTURA A NOSSA PRÓXIMA AQUISIÇÃO AMIGOS NO ÚLTIMO EPISÓDIO TAMBÉM NÓS EVOLUÍMOS O BARBARO JUNIOR SUBIMOS E SUBIMOS SUBIMOS GASTANDO-MOS ALI OS VENÇAZINHOS TODOS AGORA TEMOS QUE JUNTAR MAIS ALUNZ PARA SUBIR MAIS NÃO ESQUESTE DE DEIXAR A LIKEZÃO É MUITO IMPORTANTE A MIGOS VOCÊS MUITOS VOCÊS TEM DEIXADO OU TEM SE ESQUECIDO DE DEIXAR A LIKEZÃO NA SÉRIE DE WWE E ISSO NÃO PODE ACONTESER A SÉRIE DE WWE SAI TODOS OS DIAS NO CANAL PORQUÊ? PORQUE É A SÉRIE MAIS APOYADA SUPOSTAMENTE O DEVERIA SER POR ISSO SE QUEREM QUE ELA CONTINUE A SAIR SEMPRE TODOS OS DIAS E NÃO VENHA NBA O FIFA FAZER O LEGAR DE WWE É BOM QUE OS FANS DE WWE ENTÃO APOYEM-SE MESMO ASTA SÉRIE MAS PORQUE O SILES GOSTA E DÁ-ME MUITO PRAZER JOGAR WWE MAS TAMÉM ME DÁ PRAZER JOGAR FIFA E JOGAR NBA E EU POR MI NÃO ME CANSO NADA NÃO ME NÃO ME PROCUPA NADA MUDAR WWE POR NBA OU POR FIFA PARA AQUELES QUE GOSTAM E VEM OS TRÊS MELHOR SE DEIXAM O APOY NOS TRÊS MELHOR AINDA E OBRIGADO A TODOS POR FAZEREM OBRIGADO AQUELES QUE O FAZEM E GOSTAM DE TODOS OS VÍDEOS NO CANAL DO SILES É MESMO SÉ LÁ O MELHOR SINAL DE QUE GOSTAM DO QUE O SILES FAZ EM DEPENDENTEMENTO DO JOGO E SE É TIPO OS MELHORS SUSCRITORES QUE SE PODE TER PARA QUEM FAZ CONTEUDO PARA O YOUTUBE OK AMIGOS VAMOS LÁ EMBORA MAIS UM DIAZINHO QUINTA-FEIRA TAMOS QUASE NO FIM DE SEMANA VAMOS TER 3 VÍDEOS VAMOS TER WWI NBA E VAMOS TER UM VIDEOZINHO PEQUENO ESTA DE FIFA À PROCURA DE GABRIEL JESUS NÃO PODEM PERDER OK AMIGOS PASSEM-NOS 3 O PRIMEIRO COMBATE DÉ LOGO BARBAROS JÚNIA COM KEVIN NOZ VAMOS AVRIR ENTÃO ESTE CARTAGE SMACKDOWN PASA HÁ AQUI UMA SÉRIE DE COMBATES QUE NÓS DEPOIS VAMOS VAMOS VER WHAT'S UP QUALS É OS RESULTATOS VAMOS VER AMIGOS PARA O NOSSO COMBATE PORQUE 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 PARA O NOSSO COMBATES AMIGOS PARA O NOSSO COMBATES PARA O NOSSO COMBATES EMOSSO PARA O NOSSO COMBATES PARA O NOSSO COMBATES DEGREEM AMIGOS JÁ SEMOS FALAR OUVI VÁRIOS COMBATARES A DIZER SE ELOS MUDA A ENTRADA AMIGOS PARA AQUELES QUE QUEREM QUE SE ELOS MUDA A ENTRADA BREVEMENTE IREM MUDAR OK PARA JÁ FICA ESTO MARIVEL COMBATO CANADA WEIGHING IN 266 POUNDS KEVIN OWEN HAVER LIGAÇÃO AMIGOS VOCÊS A ENTRADA PODE SER PARECIDA O IGUAL A DO ROMAN REINZ MAS É O BARBARO JUNIOR QUE ESTÁ A ENTRADO VOCÊS TEM QUE OLHAR PARA A ENTRADA COMO FOSSE BARBARO JUNIOR NÃO ROMAN REINZ É SÓ ISSO AMIGOS PORQUE TODAS AS ENTRADAS QUE EU VOU POR VAI SER SEMPRE ALUSÓRIO ALGUM TADOR PROBABALMENTE ALGUM TADOR JÁ USOU OUSA ESSA ENTRADA ENTÃO O QUE VOCÊS TEM QUE FAZER É OLHAR PARA A ENTRADA COMO O BARBARO JUNIOR NÃO COMO ROMAN REINZ POR MUITO MAIS QUE GOSTEM O NÃO GOSTEM DE APOIAR O ROMAN REINZ ACHO QUE NÃO FAZ SENTIDO AMIGOS VOCÊS DAR EM EIGHT VAI ENTRA ASPAS A ENTRADA SÓ PORQUE ELA É DO ROMAN REINZ MAS É O BARBARO QUE ESTÁS A USAR PENSO EU AMIGOS ISTO É A MINHA OPINIÃO SE VOCÊS ACHAM QUE NÃO ANSÉ QUÊ PROTO É QUE SABE AMIGOS MAS VOCÊLOS JÁ DISSE BREVEMENTE VOU ME DAR VOU ME DAR EU TINHA UMA QUE NA PRIMEIRA NO EPISÓDIO 0 NA LIVE VOCÊLOS EXPERIMENTOU E POR ACASO GOSTEI SOU CAPAZ DE TRAZER ESA A ENTRADA PELO PALCO VAMOS VER OLHA OLHA TÁS GERADO PARA ONDE? OH BARBARO JUNIOR TÁS MALUCO O QUE? NÃO MANA HUMILIACIÓN ESTÁ A MOVIMENTO CARACTERÍSTICO DE BARBARO O PAI AQUI TAMEM BARBARO JUNIOR Onde é que tu vais? AH 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 O gajo está louco ok Tu mas o gajo está a chorar lá fora Levas um estorco de lixo meu O gajo está a chorar lá fora O gajo está a chorar com vergonha De perder com o barbaro TAMTA MOLA MAIS UMA CUTOVELADA ME NESSA BOCA É WTF Amigos Vai aqui só ver se o microfone estava direito OH OLHA Acho que isto não está muito bem hoje mas não amigos O que é vergonha onde vai lá para fora a chorar e Eu 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 Pensava que já vi tudo mas não amigos Há sempre balde novo para a gente ver É incrível Toma Olha não diz a manique é esperto 2 3 E aí está o reversal do Kevin Owens Quietinho 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 Isso Calma calma Não pode fazer nada com isto Manda 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 cá para dentro Toma na boca O gajo O gajo O barba está a sentir amigos O bárbaro está a sentir O 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 caso é a cabeça e não ter um signaturo para o corpo, uma finish para a cabeça, em que divide então o dano, faz muito sentido, obrigado a todos que deixaram aí, dicas, 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 hashtag, dicas, para quem chegou a esta parte do vídeo e apanhou este gafo do Sales, vamos embora, amigos, mais uma vitória para o Bárbaro, eu sei que há aí muitos balhotes nos comentários dizem Sales, mete os episódios maiores, faz mais combates, amigos, mas se, se já, o pessoal durante a semana, às vezes nem tem tempo para sequer ver um episódio de 10 a 15 minutos, quanto mais o Sales ainda pôr combates maiores, eu sei que há muitos de vocês que conseguem fazê-lo, mas há muito menos gente a ver, quanto mais longo o Sales meter, menos gente se calhar ainda vê, então não faz sentido que eu traga menos durante a semana, agora ao fim de semana o Sales pode vos trazer às vezes um pouco maior, já cheguei, já ouvi o caso, vos trazer dois episódios até no mesmo dia de WWE, não é que não possa acontecer, mas ok? Mas não faz sentido que durante a semana, tendo em conta as vossas ocupações que todos temos, não é, vocês não querem vos tirar mais do que 10 minutos, que seja, mas pelo menos vocês sabem que aqueles 10 minutos por dia vão tirar sempre para ver WWE e os outros vídeos, se vocês tiverem interesse no canal do Sales, o que é que isto tem de bom, amigos? É que um dia a seguir vocês têm logo outro episódio, ou meio-dia, já sabem, por isso, estou cá deixar apoio, partilhar esta série WWE com os vossos amigos que também devem gostar do Wrestling, e pronto, amigos, vamos ver aqui, oi, 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 parece que temos uma entrevistazinha, a primeira entrevista aqui é ao Bárbaro Júnior, a nossa velhota que também sempre chateou o nosso Bárbaro. Então, o que você quer compartilhar com o WWE hoje? É, é que é o microfone que eu falo já com eles, como deve ser, anda cá. Eu luto pelos meus fãs, lá está, amigos. Face Hill. Olha, misto, será bafocando, meu. Olha, misto, desgraçado esta vida, senhores. A sério, Jack Swagger, o que é que este gajo quer comigo, amigos? E se eu me pergunto, se eu tenho alguma coisa aqui, baixo das calças, que deve ser de mel, meu, deve ser de mel, meu, que eu não tenho nada para te oferecer, não tenho nenhum título, não tenho nada, só pode ser, não tenho outra opção. Oh my god, eu pensava, vamos trazer um episódio em mais 10 minutos, vou levar comigo em altas, não, vou levar com eles em altas, não, afinal, aparece sempre o Jack Swagger para o episódio ficar maior, o que por um lado é bom para vocês, e o Silvio também não se importa nada quando é assim estas diferentes cenas, Mas, o Bárbaro uma vez esteve aqui, o Bárbaro, meu pai, teve aqui uma experiência negativa, logo a primeira vez fomos invadidos desta maneira, acabamos por o perder, porquê, oh? Vamos ver se o fim não cai no mesmo erro, amigos, eu não vou perdoar esta nova foca, deste Jack Swagger, vai lá tantas que ele nem sabe do terra que vem, anda cá, não fujes, toma lá mais uma, não, não, apanha lá a cadeira. Isto, é que ela já está muito amalgada, vamos lá levar com a outra, vamos dizer a cadeira dá até ele perder, toma, toma, toma mais uma nas patas, ai, ui, 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 desculpa, 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 Ah, merda, estás a me empurrar para onde se a senhora uma foca, sabes que vais lá mais, não sabes, sabes que vais lá mais, não sabes, Oh, já vi tudo, que ele quer andar aos emprances, isto aqui não é aos emprões, isto é para andar a brincar aos emprões, não tenho safances, olha, olha, um spirit contra as grandes, às minhas costas, Ah, fuck, meu, ele quer mesmo ir para aqui para este lado, está bem, quer venda para aqui que tens aqui mais uma cadeira para vás com ela, é isso, o que deves querer, deves querer é isso, ela vai com esta cadeira e está aqui ao pé do extintor, oh, finalmente conseguimos safar, acho eu, consegui mesmo, consegui mesmo, Ah, eu, ele lhe dá uma signatura, amigos, pronto, eu não quero ir para a sala, está bem, está bem, anda para a sala, anda, acho que quer fazer uma negociação, não, oh, fucking asshole, motherfucker, incorporated, barbarian, oh, fuck, olha para isto, olha, Eu não consigo safar, amigos, tereia, ai, 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 eu estou para uma tereia, que eu não me aguento, oh, e vai, Estou quieto, senhor, esteja quieto, oh, e veio-me com a mala na boca, oh, fucking asshole, oh, fucking asshole, fucking asshole, olha, olha para isto, eu estou a cagar na sinatura, isto está a bugar, oh, come on, Barra Junior, por favor, lá vai, ele manda para a rua outra vez, ui, ui, amigos, isto está a ficar complicado, Oi, oi, não, cadeira, não, por favor, por favor, eu, se vai, meu, anda cá, meu, anda cá, meu, estás a brincar com o cão, e aí, e cima da cadeira, e aí, não foi, foi ao lado, acho que há que, oh, não vais, Ah, pois não, não vais, anda cá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, já nunca mais vais meter com o Barra Junior na tua vida, Nunca mais vais meter com o Barra Junior na tua vida, anda, levanta-te, levanta-te, senhor, levanta-te, senhora, Oh, meu Deus, que episódio épico, amigos do Silvio, com aquela conversa toda, não sei o que lhe explicaste, porque é que não havia episódios maiores, e temos aqui um episódio prolongado, com, um bom significado, nessa, ah, ele sabe, você não me acredito, Oh, meu Deus, Jack Swagger a safar-se, e agora, meu Deus, fiquei com 0%, e agora, segundo da badeira, Jack Swagger tem signature e finisher, Barra pode estar em maus lençóis, não me parece, para safar, parece que agora apareceu, toma, toma, É isso, oh, bem-jogado, Barra, anda, pesca a cadeira, por favor, rápido, 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 Olha mais, toma-lá mais, toma-lá mais, amendoins, que não há bebidas, toma-lá mais outro, né, anda, queres brincar? Isto é, isto é, isto é que eu fico, parra, vão-se tomar-lá a cadeira, de repente, levanta-se rápido, isto é na bafoca, Tão forte em ti, meu! Olha aí, safra, deu-me a cutelada na boca, não podes! Onde é que ele me quer levar? Isto é que eu me pergunto! Lá vai ele, empurra para um lado, empurra para o outro, isto é que para ele, isto é, é a jogada apanhada, ou a escondidas, não sei! Está quieto, senhora! Quanto mais? Quanto mais você está disposto a pagar para ganhar este match? Isto é unreal! Está cá a mala do dinheiro, que agora é quase lá com a mala do dinheiro, anda cá! Anda cá! Anda cá, anda! Vem, vem comigo! Ui, desculpa! Ah, f***, esqueço! Oh, meu Deus! É menos este aqui, hein, com as esponjinhas no chão, amigo, será? Só catifa! Ah, f***, eu estou a ser tão lento, vou carregar no R2, meu Deus! Seu-se! Olha, isto é fazer-me flexes em cima, e já te vou tratar de atar, tio! Ah, faz flexes em cima do Barba Jr., vai! Anda, anda! Tó quietinho, que técnica apurada de Barba Jr., essa farsa! Toma, toma! Em cima da caixa, em cima da... Anda cá, anda cá, em cima aqui da malinha do dinheiro! Toma, 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 toma lá mais uma, toma lá um povites com amendoins, e agora vais levar com esta! E agora vais levar com esta, oh my God! O que eu estou a sentir, amigos? O que eu estou a sentir? Oh God, agora não te safas! Abri cabeças, e não abre cabeças, meu! Maszinho, só é que chega a ver, tu, 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 tu! Veio chegar, amigos! Quem é que se mete o Barba Jr.? Isso, mas é maluco! Jack Swagger tinha que pagar, e foi agora que pagou tudo, amigos! Oh my God! Não queria-me para o QO, mas é maluco daquela cabeça, amigo. Quem é que vai ganhar esse 6-Man Take? Quem é? Os Usos? É, os Usos. Não, por acaso foi o Titus O'Neil, Darren Young e o Budalas. Rudy Tyson, no 8 Slater. Aposto no Slater. Ele ganha. The Miz, Tardust, The Miz. Alberto da Rua, Jack Swagger. Alberto, o Real Rio. O Jack Swagger está todo partido. Kane, Big Show. Kane, não Big Show ganhar. Randy Orton, Andy Stiles. Aposto em Randy e ganha. John Cena, Rousseff. John Cena. Eu podia ter feito aqui o Anin, amigos. E vocês já vão cair em cima de mim. Seuze não reparou, amigos. Desculpem. Mas também vamos ter muito mais oportunidades. E já temos hoje um episódio meio que grande maluco. Seuze, tu deve ser. Tuesday, Wednesday, Thursday. Triple Freed, Rousseff, Seth Rollins e... Barbaro Junior, amigos. Que combate nós vamos ter amanhã, ao meio-dia. Oh my God. E vocês não vão querer perder. Não vão, de certeza, amigos. Estão a ver? Até se um episódio maior que aquilo que nós estávamos à espera. Pode acontecer, amigos. Lá está, os episódios vão ser sempre mais ou menos de 10 a 15 minutos. Mas se acontecer alguma coisa extraordinária, que às vezes o jogo se enforça, vamos ter sempre episódios maiores, amigos. Porque vocês, quando saiam mais curtinho, não podem ficar chanteados com os seus e nem com o Barbaro Junior, porque dias compensam outros. Percebem? Acho que sim. Vocês percebem. Meio são crescidos o suficiente para receber essa situação. Likezão. Partilhem com os vossos. E já sabem que vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Boa! Pusho me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. Like I say... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma